Música Noutras terras ao limbaro, aqui vem para procriar. Na primavera em flor, volta ao ninho com amor. Branquinha, tão linda, lá vem a segonha. Música 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 Dorme, menino dorme um sono enorme, dorme feliz. Há no destino de ser menino, num chão de ser fome, outro país. Dorme um sono mais lindo, creio nesse mundo a haver. Dorme, menino, sorrindo ao sonho teu de viver. Dorme, menino sorrindo. Música 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 Amém. 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 com uma moda alelejante cantada à capela, a voserem chutar-me. Vamos seguir com outra moda alelejante, a Sra. Dias, uma moda sacra religiosa, esta vez cantada a quatro vozes, com uma organização, com o Cinturador, o Cinturador, o Cinturador, o Cinturador, o Cinturador Fernandes Augusto. Espero que gostem de que este possa agradecer. Muito obrigado. A Sra. Dias, eu pedi a Aná. 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 E é mais difícil. Uma moça, uma moça, uma moça, uma moça chamada de Sôdevedor à Terra. Eu sou devedor à Terra. A Terra me está me vendo. Eu sou devedor à Terra. A Terra me está me vendo. 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 Eu sou devedor à Terra. A Terra me está me vendo. Eu sou devedor à Terra. 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 Para que a escuta-me, para que a escuta-me! Para que a escuta-me, para que a escuta-me! Que queria-me casar, minha nai não tenho roupa. Que queria-me casar, minha nai não tenho roupa. Amém. 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 Sao! Bom dia, eu já estou com o convivente. Está na aula. Voltamos ao programa. Resultadas também, eu vou... Vamos cantar para vocês uma das primeiras obras que o CUR aprendeu a cantar vozes. Cama, roda, como se diz, tem-nos, 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 tem-nos. Uma música, todos vão cantar a mesma música e todos vão cantar essa música em primeiro lugar em que nos juntem para ouvir a música. Depois, a mesma música é cantada por sobrancos, por sobrancos, por sobrancos, por sobrancos, por sobrancos, por sobrancos, mas que se faz a ar, e não à sua vez, se faz uma outra das obras muito bonita. A música que vamos cantar chama-se Dona Novis Parcha. É, como gosta, um compositor austríaco, que envolveu uma esposa. Viveu durante a segunda edade e o século XVIII. É chamar a música realmente de clássico. Espero que seja o que possa agradar. Dómano novis Parcha. Dómano novis Parcha. Dona nobis pacem, 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 italiano. Foi uma oração afroncada, uma oração dedicada a alguém que se perdeu o ouvido das montanhas. Senhor, eu quero que você me diga, que você me diga, que você me diga, que você me diga, que você me diga. O nosso caminho vai crescer na montanha. A ti pregamos, a ti pregamos, subem o aviso, subem o aviso. Paca, o andare, vene, 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 vene. Santa Maria, Amém. 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 Estou escutado uma obra titulada Nimes Plessim, em inglês, que é uma obra-saca também, que é dizer uma versão irlandesa. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.